Mal começou o domingo das eleições em Parnaíba e os eleitores já estavam a postos nos locais de votação. Toda a população espera que as eleições sejam tranquilas. Cerca de 100 mil eleitores foram às urnas neste domingo em Parnaíba para definir entre os quatro candidatos a prefeito e os candidatos a vereadores. A votação foi considerada tranquila, com poucos registros de ocorrências. Foi realmente dentro do esperado a atuação da Polícia Federal juntamente com as demais forças, veio a Força Nacional e também a Polícia Militar com um trabalho muito bonito de equipe. O primeiro candidato a ir às urnas em Parnaíba foi Tererê do PSDB. Quero agradecer a todos os parnaibanos por ter me recebido em suas casas com amor e com carinho. Nunca fui rejeitado em nenhum bairro e a democracia é isso. O candidato eleito Mão Santa do Solidariedade chegou para votar, acompanhado do vice e da esposa Adalgisa. Eu fiz a minha parte como candidato, eu fui um bom candidato. Eu me aproximei daquilo que eu sempre acreditei no povo. Eu fiz minha carreira política não encastelada com os poderosos, com os ricos, do lado do povo com o povo. E esse povo eu abracei. E aonde eu cheguei foi o povo da Parnaíba que mandou. O atual prefeito Florentino Neto, derrotado nas eleições de 2016, chegou no local da votação, acompanhado da família, do deputado Zé Hamilton e do deputado doutor Hélio. Nós estamos muito felizes por essa demonstração que nós demos para a cidade, conscientes que nós apresentamos a melhor proposta. Já o candidato Gerivaldo Benício, do PDT, chegou no local da votação sozinho. Sem apoio, Gerivaldo lamentou o trajeto da campanha. Nós fizemos uma campanha pé no chão, uma campanha andando mesmo a pé, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, colocando as nossas propostas, nosso plano de governo. No final da votação, Mão Santa conseguiu derrotar o atual prefeito Florentino Neto, do PT, com uma diferença de 1.123 votos. Essa é a maior vitória democrática do país. Nós combatemos um PT que nem te rouba, do município, do estado, 20 partidos, 20, 20, eu tinha dois, 20, 16 vereadores de 17. Agora Deus e o povo estão aqui. Parnaíba é a mais grandiosa cidade democrática do país.